Como Inesita Barroso morreu? Inesita Barroso foi uma pioneira na música caipira, com sua voz marcante e interpretações autênticas. Ela levou a essência da cultura rural brasileira para os centros urbanos. Além de cantora, Inesita também se destacou como uma notável pesquisadora do folclore brasileiro, contribuindo para a valorização e preservação da cultura nacional. Inês Madalena Aranha de Lima, mais conhecida como Inesita Barroso, nasceu no dia 4 de março de 1925, no bairro da Barra Funda, em São Paulo. A família de Inesita era bastante abastada financeiramente e um tanto peculiar. Seu pai era um paraense com forte descendência indígena, já sua mãe uma paulista com descendência espanhola. Em sua infância, Inesita pôde conviver com influências musicais diversas. Quando a cantora estava com sete anos de idade, começou a cantar e tocar violão, devido principalmente à influência de seu pai, que, embora não fosse profissional, tinha um enorme interesse por música. Já sua mãe sempre a incentivou a tocar piano e se dedicasse à música erudita. Rapidamente ela pegou gosto pelos instrumentos e demonstrou um talento precoce para a música. Devido ao fato da família de sua mãe ter várias fazendas pelo interior paulista, ela passou sua infância repleta pelas tradições populares, que despertou em Inesita a paixão pela música caipira. Foi convivendo com os violeiros, que visitavam a fazenda de sua família, que ela aprendeu a tocar e admirar o instrumento. A fazenda era um ambiente onde as histórias e canções do campo fluíam livremente, e onde ela pôde absorver a cultura caipira que mais tarde se refletiria em sua música. Morando na capital paulista, ela estudou no Colégio Caetano de Campos, no centro da capital, onde não só aprimorou suas habilidades musicais, mas também se destacou por sua vivacidade e talento para a declamação. Esses anos formativos foram essenciais para o desenvolvimento de sua identidade artística. Em 1943, aos 18 anos, Inesita conheceu Adolfo Barroso, seu futuro marido e um grande influenciador de sua carreira. Em 1947, ela graduou-se em biblioteconomia pela Universidade de São Paulo. Durante sua graduação, ela se empenhou em estudar os folclores brasileiros, sua principal referência era Mário de Andrade, folclorista que ela admirava desde os tempos de infância. Nesse mesmo ano, ela se casa com Adolfo Barroso. Após o casamento, Inesita realiza uma viagem junto de seu marido para o Nordeste brasileiro, com o objetivo de visitar os parentes de seu esposo. Além de conhecer os parentes, ela enxergou a viagem como uma ótima oportunidade para conhecer a cultura e o folclore nordestino. Durante a viagem, Inesita Barroso foi incentivada pela família e amigos de seu marido a demonstrar seu conhecimento em música, e aonde ela ia, pediam para que ela cantasse e tocasse viola. Foi a primeira vez que ela foi realmente incentivada a se tornar uma artista, inclusive ganhando seu primeiro cachê. após fazer um recital no Santa Isabel. Esse período que ela passou viajando pelo Nordeste brasileiro foi fundamental para sua carreira. Além de recitais, Inesita também fez participações na Rádio Clube do Recife e depois se apresentou nas rádios pelo interior. Em 1949, ela dá à luz a única filha do casal, que recebeu o nome de Marta. Nos anos seguintes, ela começa a trabalhar em várias rádios paulistas, iniciando sua carreira na Rádio Bandeirantes. Em 1951, ela grava suas primeiras músicas, que foi um marco não apenas em sua carreira, mas também para a música caipira como um todo. Com canções como Funeral de um Rei Nago e Curupira, Inesita demonstrou sua habilidade em capturar a essência da cultura brasileira, misturando elementos de raízes indígenas e africanas com a sonoridade rural do Brasil. Em 1954, ela já estava dando seus primeiros passos na televisão, apresentando o programa Vamos Falar de Brasil pela TV Record. O programa foi o primeiro a abordar os assuntos do povo caipira, falando sobre música, folclore e tradições. A década de 50 foi um período de grande produtividade artística para Inesita Barroso, que além de discos, programas de rádio e programas de TV, ela também começou a atuar em filmes para o cinema. Ela participou de filmes como Destino em Apuros em 1953 e Mulher de Verdade em 1954. Nesse filme ela recebeu o prêmio Saci de Melhor Atriz. Ela também atuou nos filmes É Proibido Beijar e O Craque, reforçando sua versatilidade como atriz e demonstrando sua capacidade de transitar entre diferentes gêneros e papéis. Nos anos seguintes, Inesita Barroso se tornou uma das principais cantoras do segmento sertanejo no país, interpretando músicas emblemáticas como Marvada Pinga, que se tornou um hino não oficial para os amantes da cachaça e da vida boêmia do interior. Outra música de seu repertório é Lampião de Gás, uma canção que evoca a nostalgia dos tempos em que o lampião a gás iluminava as noites no campo. Inesita também foi uma grande defensora da música folclórica brasileira, gravando canções como Peixe Vivo, Viola, Minha Viola e Nos Anos Seguintes, que ajudaram a preservar a cultura musical do país. Ela tinha a habilidade de trazer à vida as histórias e personagens das canções, conectando ouvintes raízes culturais do Brasil. Com uma carreira mais que consolidada, ela vai se destacar como apresentadora do icônico programa Viola, Minha Viola na TV Cultura. O programa Viola, Minha Viola, começou a ser transmitido em 1980 e rapidamente se estabeleceu como um dos principais veículos de divulgação da música caipira. Sob o comando de Inesita Barroso, o programa não apenas apresentava performances musicais, mas também se dedicava a contar as histórias por trás das canções. Ela ficou no ar com o programa até 2015. Em seus últimos anos de vida, Inesita já havia sido homenageada pelo seu trabalho de diversas formas. Entre as homenagens recebidas, Inesita foi agraciada com o Prêmio Sharp de Música na categoria Melhor Cantora Regional, o Grande Prêmio do Júri do Prêmio Movimento de Música, em homenagem aos seus 47 anos de carreira, e o Prêmio Roquete Pinto, como Melhor Cantora de Rádio da Música Popular Brasileira. Em 2009, o governo do Estado de São Paulo lhe concedeu o título vitalício de Grande Oficial, reconhecendo seu compromisso e dedicação às raízes culturais do Brasil. Com quase 90 anos de idade, Inesita Barroso começou a sentir o peso da idade. Embora ainda estivesse apresentando seu programa Viola, Minha Viola, na TV Cultura, e demonstrasse estar com suas faculdades mentais em excelente estado, ela começou a apresentar problemas com sua saúde física. Em dezembro de 2014, a cantora sofreu uma queda, após cair da cama quando estava em Campos do Jordão. Ela foi levada ao hospital com dores nas costas. Ainda se recuperando da queda em sua casa em São Paulo, ao lado de sua família, ela começou a apresentar febre muito alta e foi internada no dia 19 de fevereiro de 2015, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Durante sua internação, Inesita Barroso completou seus 90 anos de idade. Quatro dias depois, sua saúde apresentou pioras e ela não resistiu. Inesita Barroso morreu no dia 8 de março de 2015 devido a uma insuficiência respiratória. Ela estava com 90 anos de idade. Seu velório foi realizado no Palácio 9 de Julho, em São Paulo. Ela foi enterrada no cemitério Getimani. Inesita Barroso deixou um legado inestimável para a música brasileira, sendo uma das grandes damas da música caipira. Sua voz e sua arte continuam a inspirar gerações, mantendo viva a rica tradição musical do Brasil. Seu trabalho não apenas entretinha, mas também educava, trazendo folclore e a história brasileira para o grande público. E foi assim que Inesita Barroso morreu. Se você gostou, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo!